Foi com uma fotorreportagem sobre o impacto da Troika em Portugal que Bruno Simões Castanheira conquistou o principal galardão do Prémio de Fotojornalismo Estação Imagem Viena do Castelo. Bruno Simões Castanheira nasceu em Lisboa em 1979, documenta e publica como fotógrafo desde 2003. O trabalho que cativou o júri retrata a situação em que o país se encontra desde 17 de maio de 2014, data em que Portugal abandonou o programa de resgate da Troika. Tuvo muito éxito em mostrar uma situação que é muito importante, não só em Portugal, mas em Espanha, em Grécia, em outros países de que não falamos. Ha podido apresentar-nos com a situação de uma maneira muito especial, não direta, não é algo em sua cara, mas ha trabalhado muito em diferentes situações, mostrando a gente os seus próprios problemas. Para o fotojornalista, o trabalho é também um apelo e uma luta pela liberdade de quem é fotografado. Gostaria muito que as pessoas se emancipassem, que fosse um pequeno contributo para a emancipação social. Que as pessoas olhassem para aquelas imagens e vissem o tal país, que é um bocado o país contrário àqueles que nos vendem todos os dias na televisão. Que o país está melhor, que o programa de ajustamento foi um sucesso. O país está mais pobre, portanto 25% da população encontra sempre a relação material. Uma em cada três crianças é pobre neste momento. Portanto, é uma série de números que temos à nossa frente que nos dizem exatamente o contrário daquilo que nos dizem todos os dias. Numa altura em que todos são fotógrafos e publicam na internet, estes prémios de fotojornalismo acabam por galardoar quem mais luta pela profissão e arte. Ser fotógrafo hoje em dia é viver à procura da próxima imagem perfeita. Com tantas plataformas de informação, de divulgação, há uma nova era no fotojornalismo, que é cada vez mais os jornais não apostam tanto em grandes reportagens. Por exemplo, este meu trabalho foi uma coisa que andei a desenvolver e que continuo a desenvolver desde 2012. Uma coisa que sou eu que estou a fazer e ainda só há bem pouco tempo é que propus ao jornal. Também temos de ter esse lado de iniciativa própria em criar coisas, em fazer jornalismo, em fazer reportagens, em procurar o trabalho. Esta sexta edição dos prémios Estação Imagem, realizados pela primeira vez em Viena do Castelo, contemplaram oito categorias temáticas. António Pedro Santos venceu o prémio Noroeste Peninsular com a reportagem Batalha Naval. André Gouveia venceu na categoria de Notícias com uma fotorreportagem sobre o padre de Canelas. Rui Duarte Silva ganhou com Galgos, Corridas e Perseguições e João Miguel Gomes da Silva com o trabalho paralelos. Foram o primeiro e segundo classificados, respectivamente, em assuntos contemporâneos. Já em Vida Quotidiana, o júri premiou as reportagens Sozinhos na Cidade de Rui Duarte Silva e a reportagem Luta contra a Fome, de Rui Oliveira. Na categoria Arte e Espetáculos, o primeiro prémio foi atribuído ao fotojornalista Paulo Pimenta pelo trabalho rasgado e a Francisco Salgueiro pela reportagem O Maior Espetáculo do Mundo. Na série de retratos, o júri distinguiu com o primeiro prémio Natália Semis por imaginário e, com o segundo lugar, Todos Diferentes, Todos Iguais, de António Pedro Santos. Na categoria de Ambiente, venceram Eduardo Leal com Árvores de Plástico e Douglas Rogerson com Animação Suspensa. O primeiro classificado em desporto foi Daniel Rodrigues, com a reportagem Fé, Futebol e Bola para a Frente. O segundo lugar foi atribuído a Gonçalo Delgado, com a coleção intitulada Evolução Multifacetada do Ser Humano. Tchau! Tchau! Amém.